Onde está a luz de uma luz? Onde está a luz? Como é o nome de luz de uma luz? Não há luz? Deixa a luz dele, deixa a luz dele, a luz de uma luz de uma luz. Aqui você pode ser a luz de uma luz. É só a luz de uma luz. Tá bom? A luz de uma luz. A luz de uma luz, você pode passar de uma luz. Cala a luz. Tá bom? Cala a luz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL